Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o Enem 2020, segundo dia, versão digital. Estou usando como base a prova amarela e agora eu vou resolver a questão 121. A questão 121, ela diz assim, O desfibrilador salva vidas de pessoas que estão acometidas por ataques cardíacos ou arritmias. Ele dispõe de um capacitor que pode ser carregado por uma fonte com alta tensão. Usando o desfibrilador, pode-se fornecer energia ao coração por meio de um choque elétrico, para que ele volte a pulsar novamente em seu ritmo normal. Um socorrista dispõe de um desfibrilador com capacidade de 70 microfaradens, que pode armazenar cerca de 220 joules de energia, quando conectado a uma tensão de 2500 volts. O valor da carga armazenada por esse desfibrilador em coulomb é de... Então, o desfibrilador é um equipamento que envia choque de energia elétrica ao coração. Esse choque é chamado de desfibrilação. O objetivo desse choque é fazer o coração voltar ao seu ritmo normal após sofrer uma desfibrilação, ou seja, alteração no seu ritmo cardíaco, ou até mesmo uma parada cardíaca. Certo? Então, como funciona o desfibrilador? Isso aqui eu peguei um desfibrilador portátil, onde a gente tem dois polos, um positivo e um negativo, para a energia elétrica passar, entrar em um lado, como mostra nessa figura aqui, e sair pelo outro. Ao passar pelo coração, esse choque, essa energia elétrica, acaba fazendo esse coração voltar ao seu ritmo normal. Pelo menos é o que se espera. Então, o que o problema falou? O problema está falando, né, para a gente calcular a quantidade de energia elétrica do capacitor. Certo? Então, a capacitância indica a quantidade de carga que um capacitor consegue segurar para determinada DDP, para determinada voltagem, certo? E como a gente vai calcular essa quantidade de carga elétrica? Basta você lembrar do seguinte, todas as vezes que eu falar em quantidade de carga elétrica de um capacitor, lembra do que o capacitor, lembra do que o que o que o que é a quantidade de carga? A quantidade de carga, ela é medida em coulombis, tá? Em coulombis. O C é a capacitância. A capacitância. E ela é medida em faraday. Opa, está escrito errado. Ela é escrita em faraday, beleza? E o U é a DDP, que é a voltagem. Então, ela é medida em volts. Beleza? Então, o que esse problema falou aí para a gente? Ele falou o seguinte, que o capacitor, né, ó, um capacitor de 70 microfaraday pode armazenar 220 joules volts, quando ligado a uma tensão, a uma DDP de 2500 volts. Então, o que que ele falou aqui? Ele falou o seguinte, que, deixa eu escrever aqui, que o capacitor tem 70 microfaraday, certo? E que a DDP é de 2500 volts, certo? Então, a gente tem que ter cuidado aqui, que 70 microfaraday, na verdade, é 70 vezes 10 a menos 6 faraday. Então, usando a fórmula do Kiku, né, a gente vai ter assim, ó, carga é igual a 70 vezes 10 a menos 6, vezes 2500. Então, a quantidade de carga vai ser 100, opa, é igual a 175 vezes 10 a menos 3, ou seja, 0,175 Coulomb. Então, 0,175 Coulomb é letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Valeu, abraço!